Deus nos concedeu Amém de estar aqui uma vez mais Comberto com os irmãos Amém de Deus também Pastor da Segredita Pastor, muito obrigado Amém Temos a oportunidade Amém o amigo Presidente Isaías Que nos fizeram o convite Deus abençoe a mim Sua casa, seu ministério Toda a sua família Quero trazer um abraço Do meu pastor presidente Pastor Álvaro Costa Pastor Álvaro Costa Nós somos presidenciente Ao corpo de ouvido da Segredita Deus ministério e vida Anil e Confidência Aquilo e Confidência E nós estamos felizes Por estar aqui nessa noite Junto com os irmãos Feliz em ver a Levita Cantou a Larissa Mais uma vez A última vez que nós pegamos aqui Ela cantou Louvor a Deus E eu quero ser nada Deus pela sua vida A santificação De quando Deus falou comigo Dessas louvoras Deus abençoe, amém Deus, Ele é o Deus E resposta, amém Deus, Ele nos surpreende O que eu mais precisava ouvir Hoje, eu ouvi Para a glória de Deus Deus é bom Vamos lá O texto Em nome de Jesus Está escrito assim Passada essas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu Para Jerusalém Versículo 2 Ora, existia ali Junto A porta das ovelhas Um tanque Chamado em Abraico Betesda O qual tem cinco Pavilhões E neste jazinho Uma multidão De enfermos Cegos Roxos Paralíticos Esperando Que se movesse a água Por quanto tempo O anjo descia E agitava E o primeiro Que entrava no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer Infertilidade Estava ali um homem Que havia Trinta e oito anos Versículo 6 Jesus Vendo Deitado E sabendo Que estava Assim Há muito Tempo Perguntou-lhe Queres Ser curado Respondei O enfermo Senhor Não tem Ninguém Que me põe No tanque Quando a água É agitada Pois enquanto Eu vou Desse Outro Antes De mim Então Diz Jesus Levanta Toma o teu leito E anda E você diz Amém Amém Toma o trascendo Por bondade Glória a Deus Mas eu prometo Não demorar muito A causa da hora E eu estou Muito cansado Demais Graças a Deus Estamos trabalhando Né Quem tem seu emprego Que segure Não pode reclamar De trabalho E nós Trabalhamos A semana Toda Alguns dias Acordando Muito cedo Três Meia Quatro Da manhã E dormindo Meia noite Uma hora Vida é dívida Obreando Não é fácil Mas estamos felizes Por estar aqui Eu prometo Que os monstros Não vão demorar Quero parabenizar O grupo Deus abençoe vocês Mas essa data Natalícia Que sonhou Forte Que é a vida Dos senhores Mas vamos ao texto Queremos esse texto O evangelho do Senhor Jesus Segundo escreve Evangelista São João É um texto Que fala muito Ao meu coração Porque no evangelho De Jesus Porque não existe Evangelho de Mateus Não existe Evangelho de Marco Não existe Evangelho de Lucas E nem tão pouco São João Os evangelhos Tanto sinóticos Como os canônios Como o canônio Que é o de João São evangelhos De Jesus Segundo Jesus Hortoga Ou dá inspiração Para que os evangelistas Escrevam E ao chegar aqui No capítulo 5 A gente encontra Um texto Que é muito familiar De todos Que aqui estão Quem nunca ouviu Pregar Essa mensagem Do tanque de Betés Do paralítico Do tanque de Betés Mas eu tenho Algumas informações E algumas iluminações Do texto Que o Senhor nos confiou E eu quero compartilhar Com você Em rápidas palavras Esse texto Que agora lemos Conta a história De um homem Que está Trinta e oito anos Paralítico Trinta e oito anos Sofrendo Em um tanque Tanque esse Que diz a Bíblia Aqui no hebraico É tanque de Betés Da o casa Da misericórdia O texto Vai dizer Que Jesus Indo para a festa Dos judeus Amém Deus abençoe Indo para a festa Dos judeus Jesus subindo Para Jerusalém Jesus entra Pela porta Das ovelhas E esse nome Porta das ovelhas Me chama a atenção Porque para quem é leitor Da Bíblia A gente vai entender Que na redificação Dos muros De Jerusalém Quando Neemias Vai redificar Os muros E as portas E os portais De Jerusalém Propositalmente A primeira porta Que ele levanta Que ele redifica É a porta Das ovelhas Por que porta Das ovelhas Brasão Porque todo Sacerdote Levita Ou pessoas De baixa Condições Financeira Passavam Pela porta Das ovelhas Afim de subir Ao templo Para adorar E é a costume Do sacerdote Na obrigação Do sacerdote Passar Pela porta Das ovelhas Neemias Entende Que de nada Vale A gente Subir ao templo Que já Fora Redificado Por extras Sem antes Passar Pela porta Das ovelhas Porque o sacerdote Quando passava Antes de subir Ao templo Ele oferecia Sacrificios Em louvor A Deus Então de nada Vale Subir ao templo Formoso Bonito Redificado Sem antes Passar Pela porta Das ovelhas Perceba Que Esda Redifica O templo Neemias Vai Redificar Os muros E as portas Porque de nada Vale Tem tempo Bonito Sem muro De nada Vale Tem casa Bonita Sem ter muro Todos nós Que fomos jovens Sabemos disso Todo quintal Que tem Casa bonita Que tem Pé de fruta Mangueira Jaqueira Pé de encaixar A gente Quando o moleque Entrava Existia um senhor Lá perto De cara Com o nome De seus filas Que Deus Não tem Em bom lugar Já faleceu E era servo Do senhor Nós como menino Entravamos No quintal De seus filas Só pegamos a manga E a gente E a gente Tinha um código Entre a gente Qual era A fração Vamos separar A sílaba Hoje E a mãe Não entendia O pai Não entendia Mas a molecada Sabia E se identificava Alguém lá tinha no portão Chamava a fração Vamos separar A sílaba A gente ia Eu e meus irmãos Toda a galera Da rua Subíamos no morro Subia na casa Do moço Lá Pegava a manga E as frutas Que tinham no quintal Até que um dia Ele ficou aveixado Pegou uma espingarda Deu tiro De sal grosso Na gente A gente correu Por hora Mas outro dia A gente estava lá De novo Porque a casa dele Era grande Tinha muitos pés De fruta Mangueira Cana E todas as outras frutas Que tinham Coisa de um moleque A gente gostava disso Quem nunca fez isso Irmão E me chamou a atenção Uma coisa Que o senhor Silva Acercou o quintal dele Colocou cerca De arame farpado E a gente era Alagrinho Quando o povo Passava entre a cerca E pegava a manga Do mesmo jeito Porque ele tinha Casa Tinha frutas E tinha frutos Nos pés de fruta Que ele tinha Mas os sãos Silas não tinham Proteção na sua casa De nada valia Ele ter uma bela casa Com pés de frutas E bons frutos Sem temor Em volta Ao glória O que garantia A segurança Dos seus silas E que ele não Perdesse os frutos Que com tanto carinho Ele cultivou Para nascer É assim Ele plantasse Um muro Em volta Mas como não tem muro Fica fácil O acesso Pode colocar Pode colocar serra Que o moleque Pula Pode dar tiro Que sobrou Porque a gente Corre Mas depois A gente volta Mas um dia Que ele coloca O muro E o muro É alto Ainda colocou Caco de vida Em cima A gente E não conseguiu Mais curar Você entendeu O que Deus Quer falar Com a gente Aqui nessa noite De nada Vale a gente Andar bonito De nada Vale a gente Ter um belo Templo Espiritual Falando Andar Vestido E não tem muro De proteção Em volta A glória Neemias vai entender Que esta Redifica o tempo Mas a parte dele É redificar O muro Então pega na mão Da amiguinha Pega na mão Da amiguinha Para começar A esquentar E abrir a garganta E diz para ele Você pode até ser bonito Ter o cabelo Bonito Ter o cabelo Bonito Um gastoso Mas se não tiver Proteção em volta Por ele No adversário Lima Ele foi Nos frutos Então nessa noite A festa Irmão Se foi Para ser cercado Não vai Para não Siga Apesar do céu Só para quem Vem Para a porta Apagar Deus nos Pensa aqui Para cercar A gente Nessa noite É glória No adversário Não é para nós Então terreno Para ganhar Porque hoje Deus vai Cercar A gente A primeira porta Que ele arruma É a porta Das Ovelha Deu comigo Porta As ovelhas Porta Das Porta Das Porta As ovelhas Ele edifica A porta As ovelhas Passa-se O tempo Chega a época De Jesus Jesus Consove A Jerusalém Propositalmente Eu disse Que os sacerdotes Entram por onde? Pela porta Das Isso Você pegou Jesus Seu sumo Sacerdote Seu ele Sacrifício Perfeito Por onde é Jesus vai entrar Irmão? Pela porta Das Isso Me ajuda a pegar Jesus Entra pela porta Das Ovelhas Agora Eu acredito Que quem está Com Jesus Pastor Vai olhar E vai dizer Vamos para uma festa Porque na festa Vai ter caivais Vai ter os sumos Sacerdotes Vai ter os fariseus Vai ter todo mundo Na festa Os romanos Vão estar lá Jesus prefere Passar pela porta Das Ovelhas E alguém vai dizer Senhor Não entra aí Porque aí dentro Tem coxo Aí dentro Tem manco Aí dentro Tem cego Aí dentro Tem ressequio Aí dentro Tem aleijado Aí dentro Tem precipito Aí dentro Tem viciado Aí dentro Tem tudo Que não presta Mas Jesus Não vai olhar Para o que tem Dentro E o que for O que tem Jesus Vai olhar Porque está Esquido na porta E o merda O que está Esquido na porta É o que é Frasão? Porta Das Ovelhas Então pega Na mão Você foi Balança Ele diz Vem Procura Comigo Vem Jesus Não está Preocupado Com quem está Dentro Se tem Espera Gospor Se tem Famoso Gospor Se é Pregador Fanejo Que é Tô Famoso Jesus Está Preocupado E eu Falo Aonde tem Ovelha 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 Na Moradia De Campo E Peseba Se Quem não Dê Ovelha Se For Ovelha Vai Adorar Se For Ovelha Vai Abrir a Prota Para Todo Que É Ao Novo E Do Eterno Ovelha Pode cantar bem na mão Pode cantar como diz o Zais Deus não é Deus No acaso, eu peço a coisa certa E Jesus fez a gente aqui Pra dizer, continua a ser oferta Continua a ser oferta Continua a ser oferta Se Jesus entrou pela porta Deja ver E aqui dentro de Deus tem oferta É só a pessoa que se vê aí Aí agora Jesus está passando Porque aqui tem ovelha Jesus entrou pela porta Das ovelhas Ele entra pela porta das ovelhas E lá dentro Tem tudo que não presta Lá dentro Só tem coisa ruim O mundo diz que é ruim Mas pra Jesus é O mundo diz que não presta Mas não diz que é ovelha O mundo diz que não vai chegar Mas não diz que vai chegar É ovelha Jovens É o pior período que a gente tem É o período de jovem Período de incerteza A gente não sabe o que é Transição hormonal Caráter sendo forjado e formado E olha E há quem diga Que jovem é o pior departamento Pra se trabalhar na igreja Isso é loucura Para muitos jovens É problemático E pra Jesus ele é Ovelha Tem gente que não gosta Jesus gosta Porque Jesus Onde aqui E olha que aqui Só tem ovelha Perceba uma coisa aqui Quando Jesus entra Ele não vai preocupar-se Com o que está dizendo Com o que dizem pra ele Melhor que tem lá dentro A preocupação de Jesus É o que está escrito Na porta Porta das ovelhas Se tem ovelha Eu vou entrar Jesus entra naquele tanque Aonde diz o texto Que existia cinco alpeiros Ou cinco pavilhões Você conhece muito melhor Do que eu esse texto Jesus está passeando E diz o texto Que existia um homem Que está ali Há trinta e oito anos Esperando o movimento Das aves Segundo o costume Dos judeus A história vai dizer Que uma criança Quando nascia Se ela fosse Deficiente física Deficiente visual Ou qualquer uma Deficiência A família Dos judeus Não poderiam Por seis anos Receber visita Na casa Enquanto o deficiente Nascesse Procurava-se O sacerdote O sacerdote Ia na casa A criança Com uma trombeira De cife De carneiro Tocava e dizia Para toda a cidade Saber Maldição Existia alguém Maldito Dentro daquela Residência Agora pega isso aqui Seis anos A criança Nasce Está sempre Deitada Sobre uma cama De madeira Na cabeceira Da cama Com pele De texuvo Vão escrever ali Dizendo Maldição Seis anos A família Não faz festa Seis anos A família Não comemora Aniversário Seis anos Não se comemora Nem as festas Dos judeus Seis anos Não recebem Visita Porque tem Uma maldição Em casa Passa seis anos A criança Colocada Para fora Antes Venhou de novo O mesmo sacerdote Com a mesma Trombeta De cife De carneiro Vai fazer Um toque Diferenciado Porque o primeiro Toque Propagado Vai ser Propagado Que existia Uma maldição O segundo É para dizer Que a maldição Está indo embora A nação Eu vi A cidade Vai entender Que a maldição Está saindo A casa É lavada Colocava-se O menino Lá no tanque De metesta Que foi Preparado Segundo a história Pelos irmãos Para colocarem Ali os deficientes Os cegos Os coxos Os mangos Os paralíticos Para que os mesmos Não participassem Da festa E não fizessem Com aquilo que era belo Ficar feio Porque existiam Segundo os pensamentos Dele A festa Bem organizada Bem bonita Tendo alguém Deficiente A festa Não vai ficar Legal Não vai ficar Aprecível Colocavam Então ali Esses moços Essas crianças Rejeitadas Durante seis anos Dentro de casa Ele vai saindo Para fora Da sua casa Vai para o tanque E o tempo Vai passar Diz o texto Que ele tem Trinta e oito anos De idade No tanque Trinta e oito No tanque Mas seis Dentro de casa Quarenta e quatro Ovos Esse homem Está sofrendo ali Dentro daquele lugar Trinta e oito No tanque Seis em casa Agora o texto Vai dizer Jesus entra Pelo tanque De metesta Vai direto Até aquele moço Olha para ele E pergunta para ele O que ele está passando Diz o versículo De número seis Que quando Jesus entra O texto vai dizer E é bem explícito Vendo Jesus Que ele já estava assim Há muito tempo Jesus pergunta Querem ser curado Como é que pode O texto vai dizer Que há trinta e oito anos Deitaram na mesma cama Feita de madeira E esta cama Vai dizer a história Que para essa madeira Ficar muito tempo E a mesma Não finge se deteriorar A mesma era Embedada com óleo Para que a madeira Pudesse ter Mais tempo De vida útil Aquele moço Está deitado Sobre a cama E a gente entende Que se ficar sentado Muito tempo Deitado Muito tempo Sobre o mesmo lugar O que é que acontece Aquele lugar Começa Dando a forma No seu corpo As irmãs Saem melhor do que eu Se pegaram o sapato Da sua irmã Pode calçar O mesmo número Mas o pé É diferente Vai andar Porque uma pisa direito Outro pisa torto Por que? Pegou o formato Do pé Pegou o formato Do corpo Imagina aquele moço Não consegue sentir Melhor Não consegue sentir O lugar de conforto Porque a cama dele Já está conformada Do seu corpo Glória Jesus entrou no tanque Para quebração Para quebrar a forma Daquele moço O que ele enfrenta Muito tempo Jesus vai quebrar O que ele enfrenta Muito santo Jesus vai quebrar Levanta a mãozinha Por gentileza Por favor Que dê só uma profecia aqui E eu vou empregar Para quem tem Agora na boca Para dar nessa dente Jesus nos cresce aqui Para quebrar As formas De nossa vida Aquilo que limita A sua visão O seu crescimento Há muito tempo Prepara que Essa moda Que Jesus Ele entra no seu Pelo Vai quebrar Essa forma Hoje Deus vai fazer O negócio Ficar diferente Segurando um dinheiro Em cima Que tem dado De Deus Para a gente Aqui ainda Essa noite Glória Hoje Jesus Esquente Jesus Seu Para aquele Prenque O moço Está com a cama Formada Sobre o corpo Eu vos pergunto E aí Que é hoje Seu nome é delimitado A vida Eu entrei no mesmo lugar Eu não quero saber É hoje Que eu quebro a forma É hoje Que eu quebro Aquilo que te limita Há muito tempo Em cima Em cima de Deus Jesus Jesus Não perguntou Se tinha Alguém Para agitar Jesus Perguntou Se ele Queria ser Curado Aí o verso 6 Me intriga Porque o texto Diz assim E vendo Jesus Que ele Estava assim Há muito tempo Jesus Pergunta A ele Fração Como é Jesus Sabia Que ele Estava assim Há muito tempo Aí a gente Rápido Responde De bate Pronto Vai pensar Jesus Sabia Que ele Estava assim Há muito tempo Devido A sua Puniciência Sabia Sabia De todas As coisas Sim Concordo Com você Só que Se a gente For para a Bíblia Livro de Lucas Capítulo 2 41 42 E 43 Se não me faz Agora Diz a Bíblia Que o menino Crescia Em estatura E graça E quando Completa Doze anos Para onde ele vai Para a festa Dos judeus Ele sobe Ao templo Para adorar E se era Costume E as pessoas Podem Passar Pela Porta De ovelha Por onde é Que eu nos passei Com doze anos Passei Pelo mesmo lugar Não entendeu ainda Aqui Essa é a melhor Para ver se você Consegue adorar O moço Dar o drink E antes de Jesus Nascer Quando Jesus Vai Se o moço Já está lá Sendo provável Respite Isso aqui Isso aqui É de Deus Para a nossa vida Aquilo que a gente Enfrenta Não se preocupe Como foi levado aqui Deus já está Preparando Para o escape Da prova A glória O moço está sofrendo Mas Jesus Já está nascendo O moço está no tanque Mas Jesus Está sendo formado O moço está no tanque Mas Jesus Está sendo Chegado E o moço está no tanque E o moço está no tanque Vamos lá Jesus passa Quando tem Deus E ano de tarde Eu imagino Jesus entrou Lá no tanque De medeça Passando pela porta Da ofenda Aí uma criança Um menino Ele vai olhar Que o seu rapaz Continua aí Segura Eu vou voltar Aqui Daqui a pouco Jesus passou Lá com treze Jesus passou Lá com capete Se conquiste Dezeis anos Jesus passou Lá Uma vez A hora Ele subia A fé dos moços E passava pela porta Mais O velho Ele morra Jesus faz vinte anos O moço ainda está sofrendo E quem é que passa lá Jesus passou Ele morra Vinte e cinco anos Jesus passou Vinte e seis Jesus passou Vinte e sete Jesus passou Vinte e oito Ele entrou no tanque De novo Vinte e nove anos Ele passou Lá de novo Trinta anos A fé Jesus No moço Ainda continua No tanque Passando Uma entendida Segura a porta Segura o vento Jesus está passando E você não está percebendo Amém O moço está sofrendo E Jesus Cabeceando lá Cabeceando lá Não é meu Também Balança Ele Pega Não pega Balança Ele dizer Rapaz Se preocupa Não Jesus está passando Ele está te falando Mas você não está vendo Ele Ele está sempre Os olhos E cadê Segura aí Eu vou levantar Não tem nada As nossas portas Trinta e tensão Trinta e tensão Não diz a coisa Jesus sempre pergunta E aí Ainda quer Ainda quer Trinta e tensão Não pergunta Vai Corra Senhor Mas não tem ninguém Que assim te achava Ah rapaz Porque alguém Passa Não presta De outro Descer Deixa A fonte De água Viva E eu vim Pra te tirar Daqui Pica 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 Você quer ir, mas não percebeu a glória. Sabe o que é o plano da gente? É que Jesus passa e a gente nem percebe. Uma maraia. Ele é manto de que leve a céu. A luta que leve a se te reputará a minha céu. Doze anos, Jesus já começou a passear lá. E o doce não sabia, não conhecia. Ele ainda não havia se manifestado. Pega isso aqui que é de graça. Aí eu tenho espinha, eu vou entregar para você. Olha, tem coisa que Jesus não manifestou ainda. Mas já está passando e não percebeu. Já está visualizando e você não percebeu. Sabe por que tem uma essência futura? Porque o carro ainda não aviou na estrada. É porque ele está passando contigo aí. Você que não está sendo ainda. Mas Jesus já caia no teu tempo. E você não me faleceu. Quando eu disse isso aqui, eu fiquei emocionado, irmão. A Bíblia é linda demais. Jesus está passando lá tanto tempo e a gente não vê. Fração, por que ele passa tanto tempo e não fez nada ainda? Para tudo ter tempo, irmão. E a gente reclama muito. Ele é o dono do tempo. O mal da gente é que a gente vive no cronos. O tempo que é regido pelo homem. Temos que viver no caiote. O tempo que está na mão de Deus. Quando a gente para de esquentar para as coisas desse mundo. Glória. 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 A gente que se preocupa muito com o ministério. Se preocupa muito com chamada. Se preocupa muito com casa. Com carro. Esquece-me de se preocupar com o céu. Amor. Se preocupa com as coisas de cima. Viva no cronos. Esqueça. E não no caramba. Eles eles reciclamam. Viva no tempo de Deus. Pelo amor de Deus. Aquele homem está sofrendo. Há 44 anos e não sabe o porquê que sofre tanto. Mas Jesus está indo lá. Desde o começo. E ele ainda não viu. Para as ambas Jesus passava. E porquê que não mudava? Jesus me revela isso aqui agora. Porque é melhor. Ter Jesus presente, irmãos. Porque Jesus estava presente e ele ainda não tinha cura. Mas Jesus estava presente. Tem muita gente curada e sem presença. Uma vez a hora Jesus visitava o tanque de pedestre. Uma vez a hora o povo sentia e via a presença dele. E o mal de muita gente que está lá fora festejando. E não tem a presença. Não queira a festa. Queira a presença. Quando a gente ligar mais para a presença. A gente vai se preocupar com as outras coisas. Jesus passa o tempo todo em nosso meio. E as grandes esperam levantar no profeta. Para dizer um escrito aqui. Eis que te digo. Eis isso. Eis aquilo. Enquanto alguém não profetizar. Você não roda. Não pula. Não adora. Não fala em lima. Não chora. Não se derrama. Enquanto o microfone não vem a nossa mão. A gente não sente. Não pula. Não roda. Não adora. Isso aí é mal da mim. Da nossa geração. E se a gente olhar para a Bíblia. A gente vai entender. Que ele está com a gente o tempo todo. Glória. Glória. Não precisa descer anjo. Subiante. Com chave. Com isso. E aquilo do envelope. O mais importante é que ele já tem. Que é a presença dele na minha vida. Ainda que não desça a chave. Não desça nada. Faz a presença o que mais importa. E aí. O que é hoje? 33 anos. Jesus entra lá. E pergunta a você. O que é hoje? Senhor. Não tem ninguém. Que me lance no tanque. Quando a água é agitada. Ele esperava o movimento. De anjo para descendo. Vamos nem entrar nisso aqui. Cada hora. Deixa o anjo gravar. Que não descia anjo nenhum ali, irmãos. Deixa para lá. E ele se preocupa com o descer do anjo. Para movimentar as águas. Para onde você crê? Anjo, creio. Pode ser o creio. Só que não descia anjo não. Tem esse negócio quieto. O texto vai dizer que quando Jesus pergunta para ele, a resposta que ele dá é outra. Irmão, até para receber eles tem que saber responder. Porque Jesus pergunta, ele me responde de outra forma. Você quer? Senhor, não tem ninguém para agitar. Eu não perguntei se tem alguém para agitar. Eu estou perguntando se você quer. É diferente. Esperta. Acorda para o culto. Acorda para aquilo que Deus tem para a gente. Ele está querendo dar uma coisa. Ele está pensando em outra. Senhor, não tem ninguém, rapaz. Eu estou te perguntando. Tu quer? Você quer ainda? Já faz muito tempo. Ainda tem fé? Sofreu um tempo ou mais ainda? Quer? Quero, Senhor. Então eu ouço. Por que não vai ser no movimento das águas? Porque a nossa vida não é de água agitada, irmão. Tem muita gente cantando por água agitada. Pregando por água agitada. Fazendo por água agitada. Dirigindo por água agitada. Andando por aí, por água agitada. Só no movimento da agitação das águas. E na agitação do anjo. Glória. E Jesus trouxe a gente aqui para dizer. A sua chamada é diferente. O nosso ministério é diferente. A capacitação que Deus nos deu é diferente. A gente não precisa de água agitada. A gente precisa de fé dele. Ele é a fonte. Quem ajuda o negócio é ele. Muita gente que espera pela água agitada. Você quer? Quer? Então levanta. Toma a tua cama. E anda. Imagina aquele moço que levantar. dificuldade para levantar. Mas a dificuldade tem que vir na gente mesmo. E a gente que tem que suportar e transpor as dificuldades. Porque a palavra de vitória já veio da boca dele. Agora quem suporta a dificuldade é a gente. Quando a gente quer muito. Pede muito. E não tem a capacidade de aguentar as dificuldades. Que Deus nos dá para recebermos aquilo que Ele está nos proporcionando. Perceba que a Bíblia diz. A gente entende pela Bíblia. Que Deus. Ele prepara a gente para a bênção. Porque a bênção está pronta. E é a nossa escolha quem vai garantir o nosso futuro. Frasão que é isso? Bíblia, irmão. Lembra de Jonas? Diz o texto que Jonas paga a sua passagem. Para fugir da presença de Deus. Aí você lê o restante do versículo. Lá no final do capítulo 1. Se não me falo a memória. Vai dizer lá. E Deus preparou um grande peixe. Fala de escolhas. Pega isso aqui. Se Jonas tivesse pagado. Para se aproximar e fazer o que Deus pediu para ele fazer. E já isso. Lá no final do versículo do capítulo 1. Não estaria escrito. E Deus preparou um grande peixe. Eu creio nisso. Porque fala de escolhas. Ele escolheu fugir. Jovem, não escolha fugir. Escolha se aproximar. Escolha estar perto. Eu acredito se Jonas paga para ir para onde Deus mandou. Lá no final do capítulo 1. Não estaria. E Deus preparou um grande peixe. O que está nesse que faz? E Deus preparou uma grande bênção. E Deus preparou uma grande casa. E Deus preparou um grande casamento. E Deus preparou um grande ministério. E Deus preparou uma igreja próspera. E Deus preparou um ministério próspero. E Deus preparou uma unção nova. E Deus preparou um chamado novo. E Deus preparou uma direção nova. Quem pega isso aqui? Quem pega? As nossas escolhas de hoje. Garantam o nosso futuro de amanhã. Deus quer dar para a gente aquilo que a gente precisa. E aquilo que a gente merece. Mas a escolha de hoje. Melhor a futura. Não atrapalha. Jonas escolheu um grande peixe. Quem escolheu? Foi ele. Deus preparou um grande peixe. Se ele escolhe fazer a vontade. Deus preparou uma coisa boa. Deus mandou coisas novas. Vamos voltar para João. O moço pega a cama. Levanta e vai para a sua casa. Agora aqui eu encerro. Chegando em casa. A família que viu o maldito sair. Sendo carregado. Foi agora o bendito entrar. E carregando aquilo que carregou ele por muito tempo. Pegou não, né? Vamos lá de novo. Aquele que saiu carregado volta carregando aquilo que por muito tempo carregou ele. Oh, Deus. Aleluia. Entendeu? Vamos lá de novo. Aquele que saiu cabisbaixo, para baixo, humilhado, rejeitado, mal falado, mal acreditado. Ninguém dava valor. É quem vai voltar carregando agora nas costas da cama. Oh, glória. E tem isso aqui, isso aqui é de graça. Ele saiu carregado agora volta sozinho. Ninguém mais carrega ele. E agora quem carrega aquele que um dia foi vermelho pega. E que foi vermelho para ele durante 44 anos. Agora ele vai ver a colônia carregando as costas. E tem erro que era ali, é de jatinho. Olha, a cama dele parou, amassada, torta. Com forma do corpo. Mas agora ele voltou carregando e voltou sozinho. Ele entra em casa. Eu acredito que ele vem à família, toma um banho, troca de roupa. E lá no final do capítulo 5 diz que ele vai para o tempo. E com quem ele encontra no tempo? Jesus. O mesmo que curou ele no tanque, agora está no tempo. Jesus foi para o tanque. No tanque, Jesus não vai para a festa, Jesus vai para o tempo. E ele vai para o tempo e diz a Bíblia que isso era sábado. Quando ele erra, ele vê Jesus. Oh, meu Deus. Só isso aqui eu acho lindo demais. Qual seria a tua reação ao encontrar no templo... Oh, glória. Quem te tirou da sua vergonha? Qual seria a sua reação ao encontrar no templo... Quem um dia te tirou do lamassal do pecado? Qual seria a tua reação ao encontrar no templo... Quem um dia levantou você que era rejeitado, desprezado... Ninguém queria estar do lado, ninguém apoiava, ninguém ajudava... Mas ele desceu da glória, desceu sua glória... Esvaziou-se de si mesmo... Oh, glória. Pra ele te tirar do tanque, agora encontra com você no templo... Qual é a sua reação? Qual seria? Eu não sei você, irmão. Mas se eu encontro com Jesus no templo... Oh, glória. Eu ia querer abraçar ele. Eu ia querer pegar ele no colo. Eu ia querer sentir o cheiro dele. Marte, que ela é uma saia de remuta. Ela é mente de que é bacia de remuta. É a minha saia. Oh, glória. Você não percebeu isso aqui, não? Oh, glória, mas ela me espera aquele homem largado, abandonado. Jesus foi lá, pegou a gente, limpou a gente, lavou a gente, levantou a gente. Pedraça pra gente, curou a gente, batizou a gente. Encheu a gente de graça, de unção. Agora encontra com a gente no templo. Ele tá aqui, hein? Qual vai ser a tua reação? Vai esperar Jesus de boa. Ele vai abrir a boca pra melhorar. Jesus tá no tempo. Se encontrou com a gente, ela passa. Ele vai abrir a boca pra gente, vai. Boa, aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Glória-se, ó. Aleluia. Ele é mente de que é levar aia. Aleluia. Ele é massa de que é mitra, se de remuta. Aleluia, Deus. Ele é mitra de que é paraia. Oh, glória. Oh, glória. Tem coisa boa pra gente, ainda que o clube não terminou. Aleluia. Eu tenho uma notícia de Deus pra você. Jesus está no tempo. Oh, glória. Não seja ingrato. Queira ele. Abrace ele. Pegue na mão dele. Queira estar com ele. Queira sentir o cheiro dele nessa noite. Aquele moço encontrou com Jesus no tempo. A reação dele, eu acredito que fez as melhores. Eu vou deixar você ter a tua reação nessa noite. Que Deus está no tempo. Procura. Procura. Amante o reclamo. E fala, rapaz, Jesus está aqui. A dima não veio, mas Jesus veio. Eu vou olhar. Para a campanha não veio, mas Jesus veio. A gente tem o dente vir, eu tenho a arte, nem o beijo. E ela aqui e eles saiu. Mas Jesus veio. E pode ser a tua reação na presença. Vem. Vai. A tua perda pra melhorar ele. Pra aprendizar ele. Pra sentir ele. E Jesus tá no teu. Eu vou dizer que é de calve. Para aia deacts. Eu vou dizer que é orgulhoso. Eu vou dizer que é de calve. Eu vou dizer que é o amor, eu vou dizer. Eu vou dizer que é orgulhoso pra acho que é a nossa reação. Eu vou dizer que éFreda está a tua reação. Eu vou dizer que é isso. É a sua reação. Para dar vitória para a igreja Jesus vai aqui Porque é a porta da divana E ele vai encontrar para a gente no tempo Frasão, você não sabe a minha prova Nem me precisa saber Se você souber a minha, você se descabela junto comigo Só que tem hora que a gente tem que aumentar o volume da adoração Porque, Frasão Lembra de Moisés no seu nascimento? Moisés quando nasce Nasce debaixo de uma perseguição de morte por Faraó É encontrado à beira do rio Por permute e filha de Faraó Vai para o palácio Mas antes disso, a história é linda Quando Moisés nasce Moisés tinha que morrer Era decreto de Faraó Mas a família esconde Moisés E aonde que é que se esconde uma criança? Os soldados de Faraó Entravam nas caras dos hebreus Para vasculhar, para ver se tinha uma criança no sexo masculino E nunca encontrou Moisés Durante três meses Enquanto esteve escondido Diz a história Que Moisés estava escondido aonde? No armário da cozinha? Não! No armário do banheiro? Também não! No rec da sala, muito menos Moisés estava em Isaías Entre as palhas do telhado E quando os soldados entravam Não o encontravam Porque o soldado entra procurando o que está em baixo E Moisés está escondido em cima Nas palhas do telhado Demora Pega saquinha de graça Enquanto a gente esteve escondido em cima A macuma não chega A fofoca não pega A idade não pega O adversário não encontra Porque Deus escondido em cima De razão Mas a criança sente fome e quer chorar E quando você chora Arão e o joquebede já tinham os dois filhos Miriam e Arão Perceba que na travessia do Mar Vermelho A primeira pessoa a fazer barulho Que ele é Miriam Ela pega o pandeiro e começa a tocar Isto veio de criança Oh, morra! Quando Moisés nas palhas do telhado chorava Miriam pegava o pandeiro Arão começava a levar Joquebede e Irão também Eles adoravam Ele pegava o saquinho de rama Existem os sonhos que denunciam A sua localidade Enquanto você chega Alguém escuta o erro Mas conto-me e eu Pelo pandeiro Ele olha Arão abre a boca pra levar Seu perde Senhor Ele ensina E adora, Senhor O cheiro da criança Arraba foda E tem o pior Amiguinhos meu O cheiro é agafado Através da aderação Enquanto você adora Não escuta Ele ter cheiro Então nessa noite Pelo amor de Deus Alguém do meu olho Alguém do meu olho Alguém do meu olho Enquanto o cara Ela te procura Que a gente está doçando Só foi o final de ver a Deus Aleluia 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 Abre a boca e adora Aleluia Vento sofrando Adore Quando está tudo ruim Adore Aleluia Aí a cantora vai dizer A cantora vai dizer Cassiane Então ouve Tá chorando? Ouve Precisando? Ouve Tá sofrendo? Ouve Não importa Ouve Deus Deus bendito Deus E a palavra Senhor Senhor A tua palavra Foi por nada Jesus É o Senhor Quem fala O Senhor Quem fala O Senhor Quem opera A igreja A igreja Tudo Trabalhar É teu A palavra É tua A missão É sua Revelação Também Ó Deus Eu te peço Nessa noite Toma a nossa mente E os nossos corações Nessa noite Pra que a gente Venha a entender Como nós entendemos Nessa noite E guardar os Louvores E as palavras Que aqui foram Liberadas Nessa Ó Deus Só basta Uma palavra Sua Pra que nós Venhamos De levantar De lugar De vergonha De lugar Que nos limita Dos lugares Que já nos deforma Senhor Ó Deus Pra que a gente Entenda Que o volume Da adoração Nos descomode Do adversário Se eu contei o povo Com a tua igreja Com esses jovens Continua se esmentando Tendo graça Tendo força Tendo ser Poder Pra dar a tua presença Não deixa Que o mundo corrompa Que o mundo trague Que o mundo Senhor Lance As suas garras Ó Deus Seu Cada um Dessa noite Te abençoando Guardando Livrando Protegendo Para a honra Para a glória E para o Atenção Teu poderoso E eterno Nome Em nome De Jesus Deus abençoe Sua vida Amém Crê Nesta palavra Amém Deus abençoe Em nome De Jesus E assim eu retorno O microfone Aqui direito Muito obrigado Amém Amém